Olá, terceiro ano, boa tarde. Nossa aula hoje será de Geografia, tá certo? Lá na agenda semanal de vocês estão a página 23 e 24. Só que eu quero pedir perdão a vocês. Vai ser a página 25, 26 e 27, tá certo? Nosso conteúdo de Geografia está encerrando. Então, eu vou ter que adaptar a Português e Matemática devido a quantidade de conteúdos que nós temos. E eu sei que vocês precisam ver esse conteúdo para que chegue ao quarto ano. Então, olha, craze em tudo, tá certo? Então, vamos lá. A gente sabe que estudamos até o dia 18 de março. Então, eu quero que vocês imaginem, tanto do ano passado como desse ano, como era o recreio lá na escola. Sabendo que essas lixeiras que estão aí, lá não existia. Existiam os baldes grande e preto. Mas isso aqui era um projeto do nosso coordenador Moisés em fazer isso aqui. Só que, em meio a essa pandemia, não deu certo. Mas vamos lá. Quem sabe no próximo ano também. Então, vamos à campo fazer uma pesquisa sobre a coleta seletiva do lixo. Imaginem, viu? Logo após o recreio, volte ao pátio da escola e investigue com sua equipe a situação das lixeiras. Depois, resiste as informações obtidas na investigação do espaço a seguir. Havia lixo nas lixeiras ou jogado no chão. A gente sabe que nós fazíamos uma campanha bem grande com relação à limpeza da sala e à limpeza da escola. Porque ali é a nossa segunda morada, certo? Então, nós teríamos que deixar o pátio limpo. Nós não encontrávamos, muitas vezes, limpo. Muitas vezes, encontrávamos sujo, devido aos pequenininhos. Mas ali era um processo. A campanha estava sendo feita, tá certo? Então, a escola onde você estuda, tem lixeiras que permitem a coleta seletiva dos materiais cicláveis? Não, essa lixeira lá não tinha, não. Mas era um projeto do professor Moisés que iria fazer esse ano, tá certo? Há alguma lixeira somente para lixo orgânico? Não. Se sim, é possível afirmar que os alunos da escola estão separando o lixo corretamente. Mas vamos imaginar aqui. Se a nossa escola tivesse essas lixeiras aqui, será que as crianças de lá iriam colocar o lixo em cada um, no seu devido lugar? Aí vocês irão responder, tá certo? Qual o tipo de resíduo que representou a maior parte do lixo gerado após o recreio? Qual era? Vocês acham que o quê? Eles levavam o quê? Biscoito, certo? Levavam o quê? As pitulazinhas. Então, lá nós podemos encontrar qual o tipo de lixo. Aí vocês irão colocar isso. E demais observações, aqui você vai investigar, imaginar, certo? Quais seriam sugestões para melhorar, certo? Então, uma das era a construção desse tipo de lixeira para a escola. Isso era uma das sugestões. Então, vamos virar a página aqui, página 26. O tempo de decomposição na natureza é diferente para cada tipo de resíduo. Observe no quadro a seguir, quanto tempo demora para se decompor alguns produtos que você e sua família provavelmente utiliza. Nós temos aqui o papel de 3 a 6 meses. Esse aqui é o menor tempo de decomposição, que se decompõe mais rápido. Nós temos aí o tecido de 6 meses a 1 ano. O plástico, mais de 100 anos. O alumínio, mais de 100 anos. O chiclete, 5 anos. O pneu, tempo indeterminado. O vidro, aproximadamente 4 mil anos. Olha o vidro, quanto tempo passa para se decompor. Qual o resíduo sólido do quadro que se decompõe mais rapidamente? Você aí irá colocar. Qual o resíduo leva mais tempo para se decompor? Aí você vai olhar aí, nesse quadro acima e vai colocar. Vamos trabalhar agora a sustentabilidade. A sustentabilidade, ela aborda a maneira como se deve agir em relação à natureza. Certo? Isso significa a possibilidade de crescimento econômico e provimento das necessidades básicas humanas. Com seu desgaste, a poluição ambiental. Ela engloba um conjunto de ações, atividades humanas, que ajuda a garantir o futuro das próximas gerações. Então, esse exemplo de sustentabilidade, podemos citar a reciclagem do lixo, certo? Fazer a coleta seletiva. O lixo é um exemplo simples, que cada pessoa pode praticar. E isso ajuda, com certeza, o meio ambiente. Outro exemplo de sustentabilidade é usar os meios de transportes não poluentes. Racionalizar o consumo de energia e de água. E isso também faz parte da sustentabilidade. Então, eu vou ler aqui. Sustentabilidade, o que é? O que é isso? Sustentabilidade é um conceito que define a construção de uma sociedade que se desenvolva e supra suas necessidades, priorizando a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida para todos. Para que o ideal de sustentabilidade se propague, cada pessoa precisa fazer sua parte, tendo consciência de que nossas ações, embora pareçam pequenas, fazem parte de um todo. Muitas vezes a gente diz assim, eu estou só com uma balinha aqui, vou chupar, mas eu vou jogar esse papel, não vai interferir em nada. Mas ali naquele momento, não. Ali naquele momento não vai interferir, não. Mas eu jogo, meu vizinho joga, minha amiguinha joga, o outro joga. E aí, como é que vai ficar? Nós temos que ter consciência. Chupou uma balinha, põe o saquinho no bolso. Quando vier uma lixeira, coloca. Cada um tem que fazer a sua parte. Tá certo? Então aqui, mudanças simples em nossos hábitos, como trocar as sacolas plásticas por sacolas retornáveis, reciclar o lixo, usar o transporte coletivo ou os meios de transporte que não poluam o ambiente com a bicicleta, fazem a diferença. Se cada um começar a fazer a sua parte em relação aos cuidados ambientais, partindo do que é possível, o futuro certamente será melhor para o planeta. Em algumas cidades, os governantes já estão colocando em prática projetos de desenvolvimento urbano, pensando nos cuidados com o ambiente e com os princípios de sustentabilidade. A coletiva relativa, o processamento do lixo reciclável, a diminuição da poluição emitida pelas indústrias e pelos meios de transporte, por exemplo, são maneiras possíveis de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Então, eu fazendo minha parte, eu vou contribuir bastante. Você fazendo a sua também, certo? Antigamente, quando eu era criança, como vocês, nas mercearias que chamavam antigamente, nós íamos comprar o pão e a mulher dizia assim, se trouxer a sacolinha de pano, que é a retornável, você ganhará mais dois pães. Então, ela estava contribuindo, estava com o meio ambiente, porque cada sacola que a gente vai pondo no lixo, como é que vai ficar o meio ambiente? Não vai ficar atolados de lixo, tá certo? Então, recorta o material de apoio às imagens de resíduos e cole, e cole-as acima das lixeiras, em que elas devem ser descartadas. Então, está aqui, você vai recortar e vai colocar cada um aí. O vidro, no vidro, o plástico, no plástico, papel, metal e a parte orgânica, que é a parte de alimentos. Então, nossa aula ficará por aqui, pessoal. E até amanhã com nossa aula de ciência. Fiquem com Deus. Eu estou com bastante saudade de vocês. Eu amo todos vocês.